Fala aí pessoal, beleza? Manos, aviso rápido, eu tô ao vivo na Twitch aqui pra entregar brindes, é só colar e jogar seu e-mail quem tem brinde pra receber. Deu uma atrasada aí, como vocês sabem, eu fiquei com 3 de banho no começo aí do mês, certo aí, final de dezembro, começo de janeiro. E eu tive um monte, eu tive um problema de API, tomei um scan, perdi duas facas, perdi mais umas skins de brinde lá. Mas tamo aí, tamo comprando umas skins aí, só entrar na live aí e mandar um e-mail pra tá recebendo brinde, beleza? Vou tá lendo os formulários antigos aí e os novos, beleza? Cola lá então. Então, hoje não vai ser por ordem, hoje vai ser quem mandar primeiro o e-mail lá pra gente tá recebendo, pra tá acelerando, beleza? Porque quando eu mando por ordem, o pessoal demora um pouco pra aceitar e isso tá dando um atraso. Então a gente tá fazendo essa live aí pra acelerar, bora lá.